A CIDADE NO BRASIL Alô? Oi? Isso? Pois não. RH às 10 horas, por quê? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Você pode explicar pra mim, por favor? Desculpa, eu tô saindo pro trabalho. Você me liga depois? Como? Demissão? Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.